Fala coca, tudo bem? Fábio Ludic aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar aqui várias dicas de presente de Natal, né? Eu não sei você, mas eu amo presentear as pessoas com relógios, porque assim, é simples, é fácil. O relógio que você escolhe ali, bonito, né, que seja ali tradicional, naquele modelo de aço, pra usar o tempo todo, você vai acertar na escolha. É muito difícil você comprar um relógio e simplesmente a pessoa não gostar, então hoje eu vou trazer aqui dicas de Natal, né, pra você comprar o seu presente de Natal, por quê? Tá rolando uma super liquidação no site da FixClock, né, o link tá aqui embaixo, se você não viu ainda, nós vamos olhar aqui juntos, a gente vai ver aqui juntos. E além disso, pra você que é clock, tem também um cupom de desconto exclusivo, porque você é inscrito aqui no canal, então você é clock, né? Se você não for ainda, ó, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, aí sim, você tá liberado pra usar o cupom pra quem é clocker aqui no canal. Bora aqui, vou mudar aqui pra tela do computador, pra gente ir lá pro site, né? Deixa eu minimizar aqui, foi. Tô aqui na tela do computador, né, aqui no site da FixClock, tá muito bonito, por sinal, esse banner aqui de promoção. Então é só você entrar aqui e entrar no promo de Natal. Olha só, tem vários modelos aqui, numa super promoção. O Tecnos, máquina suíça, né, que todo mundo já conhece, tá aqui, num preço incrível. Esse relógio, ele custa mais de mil reais no preço original, né, na verdade, nem tem mais pra comprar com outras lojas, só com a gente. Lá na época a gente arrematou o lote final com a Tecnos, então a gente tá fazendo uma super promoção aqui com ele, um preço bem abaixo do que ele realmente é, tem os modelos tradicionais do Oriente, tem relógios da Oslo. Esses kits aqui, ó, são perfeitos pra você dar de presente pra sua esposa, pra sua filha, pra sua tia, pra sua mãe. Isso é muito legal esse kit, né, porque ele tem um ótimo custo-benefício aqui e, além disso, ele é um kit, você não vai dar só um presente. Tem esse relógio da Seiko aqui, que é incrível, os tradicionais da Séculos, linha Long Life. Kit também, pessoal, kit sai demais pra presente, né, todos aqui, como eu falei, tem um cupom aqui embaixo também, pra ter mais um pouco de desconto ainda nesses modelos que estão aqui. Olha só, tradicional, né, G-Shock, que é um ótimo presente também. Então, essas daqui são as cores, ó. Esses relógios aqui, né, principalmente esse da Wade aqui, esses dois, são relógios excelentes e com custo-benefício incrível pra você dar de presente pra alguém a medalhinha também, olha só, de São Bento, banhada a ouro. Então, tem tudo isso daqui na liquidação de Natal aqui na VixClock. Relógio da Mormai também, que sai bastante pra presente. E aqui pra baixo são os esgotados, né, os que já acabaram porque a procura tá grande aqui por esses relógios. Deixa eu voltar aqui, ó. É, pessoal, ó, não esquece de curtir, porque olha só o que eu já trouxe pra você, né, vou te ajudar demais com essa super promoção pra você presentear as pessoas, né. Acessa lá, já escolhe os presentes que você precisa escolher, né, o cupom tá aqui embaixo pra você que é CLOCKER. Vão aparecer dois vídeos aqui na tela, ó, escolhe melhor pra você continuar maratonando aqui o canal da VixClock. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários também, que é sempre um prazer te responder. Até o próximo vídeo, CLOCKER, até mais, tchau, tchau.